Música Música Não tentem fazer isso em casa Não façam isso em casa É o nome Música 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 Eu ia me deudar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, pra plantar de provação, nas terras sobrevacei, mudando pelos serpões e dos amigos que lá deixei. Chuma e sol, poeira e carvão, ponte de caçante do norte, mas pra chato. E alegria, por coração. E o coral. Aue, 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 aue. Aue, 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 aue. A nossa homenagem é a hora, o nosso carinho, o nosso respeito. A todas as guias e guias que trazem você. Vamos aplaudir. O nosso respeito e a nossa homenagem aos motoristas que trazem você. O nosso respeito e a nossa homenagem. O nosso respeito e o nosso respeito e a nossa homenagem. E vamos, Floripa, a liberdade de todos os homens, e se a me canta comigo, e se eu for na casa. E vamos, Floripa, a liberdade de todos os homens. 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 Floripa, a liberdade de todos os homens.